Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Fábia Richter, prefeita do Cristal. Prefeita, inicialmente a sua opinião sobre esse tipo de evento que traz esse painel para desenvolver a economia da nossa região. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de evento aqui na nossa região? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a gente precisa falar disso. Normalmente esses eventos têm um perfil extremamente técnico. Nós nem sempre temos equipes preparadas para ter um entendimento do que representa isso tudo. Mas é preciso que a gente ouse, que a gente tenha coragem. E ontem nós tivemos uma equipe bem ampla lá do município de Cristal participando. Nós temos vários incipientes projetos ali em Cristal. Por exemplo, um centro logístico, uma vez que nós estamos bem no meio do caminho entre a capital e o porto. Acho que a questão do turismo é importante. Mas prioritariamente nós precisamos entender que essa região precisa caminhar junto. Independente de vaidades pessoais, de sentimentos, de algum querer ou poder mais que o outro, nós precisamos ter a humildade que sozinhos não adianta, nós não vamos conseguir. E por isso é necessário construir em conjunto. E aproveitando esse andar junto que a senhora menciona, prefeita, a senhora é presidente do consórcio intermunicipal do Centro-Sul. Explica para nós, em poucas palavras, o que é o consórcio e qual é o objetivo desse consórcio. O consórcio é a união de 15 municípios em torno de alguns projetos de interesse de todos. Como, por exemplo, compras públicas. Nós fizemos várias aquisições de insumos, de pneus, de equipamentos em conjunto, porque aí a tendência é que se barateie o preço. Compramos serviços médicos, exames, serviços de consultorias ambientais. Estamos trabalhando em torno de uma parceria público-privada na área de iluminação pública, porque temos essa grande dificuldade. E hoje eu participei de uma reunião, uma tele-reunião, uma reunião virtual, onde nós estávamos avaliando o diagnóstico inicial da nossa região. Então a gente já tem uma ideia onde está pior, onde está melhor, o que tem que ser melhorado aqui, a colar, enfim, quantidade de postes iluminados, iluminados com ativos da CE, é um diagnóstico bem importante. E também, a grande novidade desse mês é que o consórcio assumiu as remoções de urgência e emergência através de uma UTI móvel, com um plantão 24 horas, médico, equipe, com uma UTI equipada para atender todas as pessoas da nossa região, em especial da micro-região aqui de Camacuã, os municípios em torno de Camacuã, que são aproximadamente 10 municípios. E nós estamos, assim, juntos, resolvendo também mais este problema. Prefeita, Cristal sofre uma concorrência injusta, até eu diria, na questão da praia, porque está entre São Lourenço e Arambaré. Mas Cristal, para quem não sabe, também tem praia, passa lá o rio Camacuã. Como é que o município está preparado para receber os turistas neste verão que se aproxima? Bom, o nosso grande evento do município, qual é a festa do Cristal? É o praiano, né? É o nosso campeonato praiano. Nós temos um campeonato que movimenta mais de mil atletas. Nós temos o nosso 38º campeonato, 7º, 8º. Começou semana passada. São muitos jogos, são times aguerridos, né? O pessoal, inclusive, assim, preciso dizer que eu estranho muito, porque acho muito aguerrido mesmo. O pessoal, as semifinais são sempre algo, né? Porque o pessoal vai, nós temos 6 mil, 5 mil pessoas rodando por sábado e por domingo. Mas tem o praiano, que é ótimo, que é maravilhoso, que realmente vale a pena o pessoal estar indo. Mas nós temos outras atividades de esporte e teremos esse fim de semana, sem ser o primeiro fim de semana de janeiro, nós teremos um campeonato de pandorga. Então, a gente tem pandorga, a gente tem caiaque, nós temos a mountain bike, uma série de atividades que deixam o nosso verão mais bonito. E, realmente, o Rio Camacuã, ele é um espaço de natureza exuberante, fantástico. Vale a pena ir, conhecer o nosso balneário. E nós não queremos competir. Eu acho que São Lourenço tem a sua beleza, Cristal tem a sua beleza, Arambaré tem a sua beleza, Taps tem a sua beleza, Barra do Ribeiro tem a sua beleza, e Guaíba tem a sua beleza também, ali com a orla toda do Rio Guaíba. Eu acho que ninguém virá para a região para ficar só em Cristal ou para ficar só em Taps. É preciso vir para conhecer toda a região e muito mais do que isso, conhecer também a nossa história, tanto da Revolução Farroupilha, quanto da Revolução de 23, e com isso nós temos muito a crescer ainda. Prefeita, para terminar, o seu nome chegou a ser ventilado para o Ministério da Saúde. Como é que a senhora recebeu isso e o que de fato houve, algum contato, ficou só na especulação? O que a senhora tem a falar sobre isso? Nós militamos muito na área do municipalismo. Eu fui secretária de saúde, eu sou enfermeira por formação, tenho toda uma formação na área de gestão, primeiro da saúde e depois estudei um pouquinho a gestão pública, quando eu decidi ser prefeita. E nós sempre militamos no municipalismo e na saúde. Então são quase 20 anos de história. E quando nós estávamos ali na discussão de quem seria o médico, porque o nosso grande medo é ter um ministro médico especialista visando somente a hospitalização. E quando começou ali a surgir o nome de quem seria, surgiu potencialmente a necessidade do municipalismo, através do Conasemes, que são o Conselho de Secretários de Saúde, e da própria CNM, que são os prefeitos, de ter um nome, pelo menos, para a gente poder levar. E nós estávamos ali na discussão e, de repente, quarta-feira, véspera do feriado, o pessoal começou a me dizer, ah, Fábio, acho que tinha que ser tu, e tinha que ser tu, enfim. Eu não tenho como não dizer que eu fiquei feliz de ter o meu nome lembrado, né, principalmente pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde. E de quem trabalha diretamente com isso. E realmente, assim, cresceu muito, né, até que essa situação toda começou na quinta, na terça-feira, o presidente eleito, então, apresentou o nome do ministro. Mas hoje a gente está comemorando porque o secretário de Saúde de Porto Alegre foi convidado para ser adjunto do secretário executivo. É um cargo ali de terceiro escalão, mas que vai poder estar acompanhando, e ele tem uma história muito grande da atenção primária de saúde. Tive, sim, vários contatos, várias sondagens, sondagens da equipe de transição, né. Mas, assim, eu confesso que foi um momento de muito sofrimento, porque eu tenho muita honra de ser prefeita do Cristal. E, assim, tinha um compromisso com as pessoas, porque já existia, assim, uma situação, ah, a Fábia vai largar o mandato no meio do caminho, não vota nela porque ela vai largar para ser candidata a deputada. E nós tínhamos um compromisso de não renunciar. Acho que a renúncia é uma coisa muito difícil quando tu tem, como eu digo, assim, eu tenho a honra de ser prefeita de Cristal. O que vai acontecer no futuro eu não sei, assim. Confesso que eu estou bastante cansada, esse mundo de muitas vaidades. Toda vez que a gente trabalha muito, sempre tem alguém para dizer que o que tu faz não tem o mesmo valor. Eu confesso que eu estou, assim, um pouco cansada disso, né. Mas, assim, eu sempre quero mudar o mundo, continuo com a vontade de mudar o mundo. E olho para os meus filhos e penso, assim, que a gente tem muita coisa para fazer. Que bom se todo mundo quisesse trabalhar muito, né, sem pensar no que vai colher os frutos disso. Porque eu sempre entendo que Deus honra aquilo que a gente faz verdadeiramente bem feito, né. E, assim, a gente continua na peleia mais um tempo. E eu tenho brincado dizendo, assim, nunca passou pela minha cabeça ser ministra. Na hora me deu um pânico, assim, falei, gente, vou ter que me mudar para Brasília, assim, né. Porque eu tenho um filho de 14 anos que precisa de mim, eu tenho pais, eu sou filha, né. Foi um susto. Mas, assim, eu penso que a gente vai estar vigiando, né. Nós esperamos, assim, que o Erno possa representar todo o municipalismo. Tá ok. Muito obrigado, sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Vocês são, assim, um importante veículo da divulgação da nossa região. E sempre muito queridos comigo. Muito obrigada.